Que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. 1 Coríntios 14, 15 Paulo deu o seguinte testemunho, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Disse isso a uma igreja que ele estava repreendendo por estar utilizando incorretamente as manifestações espirituais. Vemos então que Paulo orava em línguas mais que qualquer outra pessoa da igreja de Corinto, mas em tudo era motivado pelo amor de Deus. Agora eu pergunto aos irmãos e irmãs, por que devemos orar no Espírito Santo? Paulo ensinou o seguinte, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 4, 4 E Judas também cita esse mesmo princípio. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Portanto, um meio pelo qual nos edificamos espiritualmente é a oração que fazemos numa linguagem de natureza espiritual. Já descobri que minha linguagem de oração é uma grande bênção para mim. Se orar no Espírito Santo não fosse uma bênção para nós. Deus não nos teria dado esse precioso dom. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse o seguinte, Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16, 17 Quando eu era recém-convertido, não via muita importância no dom de línguas para minha vida espiritual. Todavia, à medida que o tempo passa e prossigo na fé em Cristo, sinto a tremenda importância da prática de falar em línguas. Passo um bom período da minha hora de oração exercitando a linguagem espiritual. Como Paulo, oro no Espírito, mas oro também na mente. Quando oro em público, porém prefiro expressar-me numa língua que todos compreendam. Contudo, nos momentos de oração particular, utilizo bastante a linguagem do Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte, Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em Espírito, fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2 Como Paulo afirma que ninguém pode entender nossa linguagem de oração a não ser Deus, isso significa que nossa petição não pode sofrer oposição das forças espirituais do mal, como aconteceu com Daniel. Nesse tipo de oração, nosso espírito pode comunicar-se diretamente com o Pai, pelo Espírito Santo, sem sofrer a interferência dos obstáculos. Há ocasiões em que sinto um enorme peso de oração, não sei exatamente o que pedir, e às vezes não tenho palavras para expressar o que sinto. Então, nesses momentos, faço uso da linguagem espiritual que Deus me concedeu. E assim consigo superar minha incapacidade natural de expor meus sentimentos ao Senhor. Pelo Espírito Santo, posso entrar diretamente na presença de meu Pai. O termo empregado no original grego, para designar edificar, é oikodômeo, que significa colocar um tijolo sobre o outro. Pois quando oramos no Espírito Santo, podemos sentir nossa fé sendo edificada, exatamente como na construção de um edifício. Sei que é muito importante que durante as mensagens, eu edifique a fé e a esperança no coração de milhares de pessoas. E por isso, passo bastante tempo orando no Espírito Santo, para elevar o nível de minha própria fé. Estou a par de que muitos de meus amigos de igrejas evangélicas não utilizam esse importante dom espiritual. Isso não quer dizer, porém, que sejam crentes de segunda categoria. Aliás, acredito que o Espírito Santo hoje está aproximando os crentes, mas uns dos outros espiritualmente. Talvez nem todos concordem nesse ponto, talvez nem todos enxerguem a importância de se utilizar o dom de línguas na oração. Mas não podemos negar seu emprego no Novo Testamento. E não seria honesto de minha parte ministrar a vocês sobre a oração sem falar de uma prática que tem se constituído num grande auxílio espiritual para mim. Todo crente passa por luta interna. O Espírito está sempre em luta com a carne. E quando nos fortalecemos espiritualmente, reunimos energias para superar a carne que está sempre tentando derrubar-nos. Recebi uma carta de um técnico de construção, um coreano que se encontra em Singapura. Nela, ele se lamenta de sua fraqueza e fala das quantas vezes resolveu não fumar, não dizer palavrões e não praticar nenhum mal. Desde que se tornou crente, ele vem tentando, muitas vezes, se corrigir, mas sempre fracassa. O que ele deveria fazer para se fortalecer espiritualmente? O que poderia servir para ajudar um crente assim? A resposta que lhe dei foi que buscasse receber uma linguagem espiritual. Assim que ele aprender a orar no Espírito Santo, o Espírito o ajudará a se fortalecer espiritualmente, de modo que será capaz de superar todas as tentações da carne. Também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inespremíveis. Romanos 8, 26. No texto em que acabei de citar, Paulo afirma que o Espírito Santo intercede por nós. E como orar no Espírito é fazer uso do dom de línguas a maneira de nos fortalecermos, de sermos assistidos em nossa fraqueza. E como orar no Espírito é fazer uso do dom de línguas a maneira de nos fortalecermos, de sermos assistidos em nossas enfermidades, é usar essa linguagem espiritual na oração. O Espírito Santo conhece nossas necessidades espirituais melhor do que nós. Mesmo assim, ele faz uso da nossa própria língua para interceder por nós. Glória a Deus pelo Espírito Santo! Uma de nossas dirigentes de grupo teve uma experiência bastante incomum em oração e que comprova isso que estou dizendo. Certo dia, ela saiu de casa para ir à reunião do grupo e trancou a porta. Quando já estava a alguns quarteirões de sua casa, sentiu um grande peso de oração, uma profunda inquietação. Caiu de joelhos ali e começou a orar. Daí, a pouco, sentiu-se movida a fazer uso de sua linguagem espiritual em vez de sua língua natural. Após alguns instantes, o peso começou a desfazer-se e ela compreendeu que sua oração fora ouvida e a resposta já estava sendo enviada. Durante a reunião, ela pregou sob poderosa unção do Espírito Santo. Após o culto, voltou para casa e ali chegando, descobriu que sua casa fora arrombada. O ladrão, à procura de objetos de valor, espalhara roupas por todo o chão. Contudo, uma coisa estranha aconteceu. O dinheiro e as suas joias, que não estavam escondidos, não tinham sido tocados. O ladrão ficara cego para as coisas de valor que havia no apartamento. Acreditamos que quando ela estava orando, o Espírito Santo, que via o problema, levou-a a orar em espírito. E enquanto o espírito intercedia por ela, o ladrão foi impedido de roubar qualquer coisa de valor. Deus ouviu e atendeu a petição. Durante a guerra do Vietnã, muitos dos jovens da nossa igreja foram lutar nas selvas daquele país, ao lado de nossos aliados, os americanos. Os pais de muitos deles me procuravam e diziam, Pastor, não sabemos como orar, nem o que pedir a Deus. Por favor, ajude-nos, pois não sabemos em que condições estão nossos filhos. E minha resposta para essas pessoas era, já que não sabemos como orar, por que não pedimos a Deus que utilize nossa linguagem espiritual? E então fazíamos a seguinte oração, Pai Celeste, pedimos-te que ores por nossos filhos, por nosso intermédio, usando nossa linguagem espiritual. Supre as necessidades de nossos filhos, ajuda-os nos problemas que enfrentam hoje. O Senhor sabe como eles estão. O Senhor sabe em que condições se encontram. Em seguida, todos passávamos a orar na linguagem espiritual. e assim permaneciamos até que o peso se desfizesse. Há ocasiões em que era necessário que os pais usassem essa forma de oração dias seguidos e quero testemunhar para a glória e louvor de Deus que durante toda aquela guerra nenhum dos rapazes de nossa igreja morreu. As balas passavam voando, mas os nossos filhos estavam protegidos pelo Espírito Santo. É por isso que não negligencio aquilo que Deus, em sua maravilhosa graça, me concedeu. peço a você que ouve esta palavra, que ore a respeito dessa importante questão, peça a Deus que lhe mostre como você pode se proteger, edificar e fortalecer no Espírito Santo de uma maneira inteiramente nova. E aqueles que já oram no Espírito cuidem para que não apaguem o Espírito em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 18 ao 21 Se quisermos ser intercessores, temos que possuir o desejo de nos posicionarmos na brecha. Ser intercessor significa literalmente colocar-se como mediador. Temos que nos dispor a colocar-nos no meio entre o problema e Deus, o único que é capaz de solucionar tudo. Mas temos também que estar dispostos a ser usados pelo Espírito Santo em oração, em momentos inesperados em lugares inesperados. Temos que estar dispostos a ser usados pelo Espírito Santo para orar por dificuldades das quais não estamos conscientes. O problema pode estar ocorrendo em outra parte do mundo, mas o Espírito pode desejar que intercedamos a fim de que esse problema seja solucionado. Deus está procurando pessoas que se disponham a ser usadas por Ele e para sermos intercessores vitoriosos. Temos que estar dispostos também a orar no Espírito Santo todos os dias para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, você que ouviu essa palavra, talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você não perca os vídeos que são postados aqui todos os dias com vídeos novos. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém! Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. São muitos os ministérios do Espírito Santo aos crentes. Depois de levar-nos à salvação, o Espírito dá-nos a sua plenitude e guia-nos de conformidade com a vontade de Deus. Quando temos a plenitude do Espírito Santo, Ele nos dá uma linguagem muito íntima de oração, que é chamada o falar em outras línguas. É o dom de falar em outras línguas. Falar em outras línguas ou orar numa língua de oração, orar no Espírito, é uma das lindas maneiras de orar que Deus nos oferece. Quando os 120 discípulos de Jesus receberam o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecoste, passaram a falar em outras línguas. Eram idiomas terrestres que os ouvintes conseguiam entender, apesar de pertencerem a muitas nações diferentes. Mas 1 Coríntios capítulos 12 e 14 nos contam a respeito de línguas que não eram compreendidas por outras pessoas. A palavra diz que falar em outras línguas é falar segredos mediante o Espírito Santo, exclusivamente com Deus. Algumas pessoas dizem que se não conseguem compreender o que está sendo falado em outras línguas, a obra não provém de Deus. Quando, no entanto, recebemos a plenitude do Espírito Santo, às vezes falamos num idioma conhecido e às vezes numa língua desconhecida dos homens. Os dois tipos de linguagem foram dados pelo Espírito Santo. Alguns cristãos perguntam qual é o proveito se o que você fala não é compreendido. Eu, pessoalmente, falo em línguas durante boa parte do tempo. Quando transborda a minha gratidão para com Deus e não consigo expressar minhas ações de graça suficientemente no meu próprio idioma, falo em línguas e o meu Espírito recebe refrigério. Quando não temos nenhum pedido específico de oração, podemos orar a Deus em línguas, pois será o Espírito Santo quem orará através de nós. Durante uma vigília de oração, quando queremos orar durante um período mais longo, orar numa língua de oração nos capacitará a orar livremente no Espírito. É quando temos mais tempos para orar. Orar em outras línguas não é orar segundo a organização do pensamento humano. É a oração do Espírito Santo. Ele usa nossa voz e Espírito. Orar em outras línguas não impõe um fardo mental sobre nós. De modo que se orarmos assim durante um período mais prolongado de tempo, isso não nos provocará fadiga. Muitos cristãos duvidam quanto a se é bom falar em outras línguas ou não. Primeiro aos Coríntios 14,2 diz Pois o que fala em língua não fala aos homens senão a Deus. Com efeito ninguém o entende e em Espírito fala mistérios. Somente os amigos mais íntimos compartilham segredos entre si. Humanamente compartilhamos segredos somente com nossos amigos mais íntimos. Mas se o segredo for reconhecido deixa de ser segredo. A palavra de Deus nos diz que falar em outras línguas é a obra do Espírito Santo compartilhando com Deus os segredos do nosso coração através das línguas somos levados para bem perto de Deus pois para compartilhar segredos com ele forçosamente deve existir a máxima intimidade. Às vezes sentimos que Deus está longe de nós mas quando oramos em línguas experimentamos a intimidade da sua presença cercando nos e enchendo o nosso coração. Em segundo lugar 1 Coríntios 14 4 diz o que fala em língua edifica-se a si mesmo mas o que profetiza edifica a igreja. A palavra edificar em grego é oikodômio oikos significa casa e domio significa edificar a casa. Logo o significado integral é edificar numa casa de fé por meio de tijolos dispostos uns sobre o outro. Quando portanto oramos em línguas estamos edificando a nós mesmos construindo a nossa casa espiritual de fé. Se não estivermos edificados pessoalmente não poderemos transmitir aquilo que nós mesmos não recebemos. Então para guiar outra pessoa para uma fé mais profunda o orar em línguas é altamente recomendável. Paulo disse dou graças ao meu Deus porque falo em línguas mais do que todos vós 1 Coríntios 14 18 falar em outras línguas não é para os ouvidos das pessoas porque não é de fácil compreensão quando oramos sozinhos ou em uníssono na igreja devemos falar em outras línguas dentro dos limites do período de oração e dos limites em que não perturbamos outras pessoas que estejam por perto de qualquer maneira orar numa língua de oração realmente é uma grande bênção para os cristãos experimentarem mais plenamente a graça de Deus em terceiro lugar 1 Coríntios 14 5 nos diz que quando as línguas são interpretadas podemos compreender o conteúdo da mensagem em línguas na minha experiência pessoal de oração falo em línguas e muitas vezes também interpreto quando o dom de interpretação de línguas começa a operar em mim pelo espírito percebo que estou interpretando minhas próprias palavras em línguas e que a maior parte da mensagem interpretada consistiu em louvores e ações de graças a Deus em outras ocasiões Deus tem me dado ensinamentos diretos através das línguas com interpretação todo aquele que ora em línguas deve orar para que receba interpretação a fim de que entenda o que o espírito está falando em quarto lugar o falar em línguas pode ser um sinal para mostrar aos incrédulos que Deus está conosco preste atenção a primeira coríntios 14 22 de sorte que as línguas são um sinal não para os crentes mas para os incrédulos em atos capítulo 2 lemos que os discípulos de Jesus estavam todos juntos no cenáculo quando de repente o espírito santo veio sobre eles e todos foram cheios do espírito santo e começaram a falar em outras línguas os judeus que estavam presentes proveniente de outros países ficaram atônitos ao ouvirem seus próprios idiomas falados pelos discípulos esses discípulos oraram tão fervorosamente no idioma conhecido e em outras línguas que quando Pedro pregou o evangelho de Jesus Cristo quase três mil pessoas arrependeram se de seus pecados falar em línguas veio a ser para os incrédulos um grande sinal da presença viva de Deus Isaías 28 11 e 12 diz nos que falar em outras línguas também nos oferece grande refrigério e descanso para nossa alma pelo que por lábios estrangeiros e por língua estranha Deus falará a este povo ao qual disse este é o descanso dai descanso alcançado e este é o refrigério mas não quiseram ouvir portanto para aqueles entre nós que vivem num mundo de aflição tanto físico quanto mentalmente o orar em línguas oferece muito refrigério como um copo de água gelada num dia de quente verão hoje existem muitos pastores deprimidos outros pastores sofrem esgotamento por causa dos seus pesados fardos pastorais mas o espírito santo sabe das suas necessidades e a medida que oram em línguas experimentam também novas forças saúde e refrigério quando estamos cansado e nosso coração fica cheio de dor orar em línguas ajuda-nos grandemente a receber a restauração na realidade orar em línguas é um tipo de oração cuja iniciativa é de Deus conforme nos diz em romanos 8 26 da mesma maneira também também o espírito ajuda as nossas fraquezas não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o mesmo espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis posto que vivemos num mundo limitado pelo tempo e pelo espaço nem sempre conhecemos de antemão os perigos das nossas circunstâncias nem os acidentes que poderão nos ocorrer na bíblia porém Deus diz que conhece as nossas enfermidades e por isso o espírito santo nos ajuda a orar em línguas então ele nos livra dos perigos desconhecidos e nos capacita a vencer os sofrimentos da vida e isto dentro do seu plano de redenção quando o espírito santo opera em nosso coração como um espírito de intercessão podemos ficar aflitos por não saber como devemos orar mas os que oram em línguas com sinceridade poderão ter a certeza de que se trata do espírito santo orando por intermédio deles em favor de necessidades urgentes nesse contexto orar em línguas é frutífero é frutífero e cheio de alegria uma das nossas líderes do grupo estava andando no centro de seul quando de repente sentiu-se impulsionada a procurar um lugar para orar parou onde estava agachou-se num cantinho das proximidades e orou fervorosamente em outras línguas sem saber o motivo do impulso urgente para orar quando foi aliviada a pressão intensiva para orar e ela passou a ter paz tornou-se consciente de que uma grande multidão estava ao seu redor e que havia um policial entre o grupo o policial repreendeu a com severidade se você realmente precisa orar faça-o na igreja e não na esquina da rua onde você impede a passagem dos pedestres depois de terminar a reunião que saíra para dirigir essa líder de grupo voltou para casa e viu que ali tudo estava em desordem total alguém arrombar a sua casa e tudo lá dentro estava espalhado pelos vários quartos a mulher pensou nas suas joias talões de cheques e no dinheiro que deixara numa certa gaveta preocupada especialmente com o que o marido a culparia pela perda foi correndo até seu quarto e descobriu que tudo que havia ali especialmente o conteúdo de certa gaveta tinha sido mexido e tirado fora mas aqueles objetos de maior valor tinham ficado em perfeita ordem exatamente como ela os deixara ficou boquiaberta no próprio momento em que o ladrão remexia o conteúdo daquela gaveta o espírito santo inspirou aquela mulher a orar e os olhos do ladrão ficaram cegos no tocante aos objetos de maior valor as únicas coisas que não viu esse incidente veio a ser um grande sinal para o marido dela que era incrédulo posteriormente aceitou a cristo e passou a estudar no instituto bíblico hoje ele é um de nossos pastores realmente orar em outras línguas quando o espírito santo nos conclama a oração é de grande benefício para nosso crescimento espiritual orar em línguas nos coloca na graça mais profunda dos cuidados amorosos de Deus orar em outra línguas é realmente uma bênção de Deus que nos ajuda a suprir nossas insuficiências na oração logo buscar a plenitude do espírito santo e receber o dom de falar em línguas é muito certo Deus abençoe sua vida poderosamente você que ouviu essa palavra do pastor David Poyong Cho você que chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos que são postados aqui no canal Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos amém David Poyong Cho o poder da comunhão com o espírito santo e o falar em línguas nas reuniões da junta de oficiais da igreja central do evangelho pleno os anciões e eu sempre oramos juntos pedindo que o espírito santo venha e presida a reunião o espírito santo é o sócio principal de nosso ministério ele é o presidente da junta ele é o pastor principal da igreja nós somos apenas os pastores auxiliares também falo muito em línguas as línguas são o idioma do espírito santo e quando falo em línguas não posso deixar de experimentar a sua presença em minha conscientização em minha vida de oração particular oro em línguas mais de 60% do tempo oro em línguas enquanto durmo acordo orando em línguas oro em línguas enquanto estudo a bíblia e oro em línguas durante minhas devoções pessoais se de alguma forma eu perdesse o dom de línguas acho que meu ministério se reduziria para metade do que é hoje sempre que falo em línguas não posso deixar de conservar o espírito santo em minha conscientização quando aprendi a falar inglês comecei a falar inglês o mais que podia comecei a pensar em inglês e escrevia meus sermões em inglês até mesmo falava comigo próprio em inglês porque eu realmente queria ter proficiência nessa língua por muito tempo foi torturado por me esforçar a falar inglês hoje embora meu inglês não seja tão fluente adquiri facilidade de expressão que me permite falar inglês sem muita luta agora estou fazendo a mesma coisa com japonês falando japonês escrevendo em japonês e até mesmo pensando em japonês porque meu alvo é levar 10 milhões de japoneses a Cristo Jesus tendo lido a bíblia em japonês e tendo gasto tanto tempo com essa língua até que meus sonhos são em japonês dessa maneira tomo conhecimento da língua japonesa durante o tempo que passa que passo acordado tudo em minha mente está sendo ocupado com japonês o mesmo acontecia quando me concentrava em inglês tudo que era norte americano ou britânico e por tudo no mundo que fala a língua inglesa tornou-se minha conscientização veja o mesmo acontece com falar em línguas quando a pessoa fala em línguas durante todo o dia não se pode deixar de sentir a conscientização da presença do Espírito Santo e logo o orar em línguas ajuda a ter constante comunhão com o Espírito Santo é claro que esse tipo de comunhão com o Espírito Santo exige uma vida de oração Deus espera que sejamos um povo que ore porque é mediante nossas orações que Deus escolhe operar nesse mundo orações poderosas e inspiradas pelo Espírito Santo realizou milagres todos nós precisamos ser saturados com a oração desde o instante em que nos levantamos de manhã até a hora de irmos dormir à noite a oração é nossa respiração espiritual se não orarmos nossas vidas espirituais morrem mas a única oração verdadeira é a que se pode ser identificada com a comunhão com o Espírito o Espírito Santo porque qualquer outro tipo de oração torna-se formal e legalista Deus deseja que tenhamos comunhão íntima com ele por meio do Espírito Santo nossa igreja é uma igreja que ora é uma igreja que tem verdadeira comunhão com o Espírito Santo temos até mesmo reuniões de oração os canais que duram a noite toda e assistência em geral e é de 10 mil pessoas ou mais oração é parte integral dos grupos familiares oração é a chave do reavivamento tanto na igreja como nos grupos familiares e na vida pessoal não somente damos ênfase para oração na igreja central do evangelho pleno mas também ao jejum muitos e nossos líderes de grupo gastam bastante tempo em jejum e oração pela salvação de almas em seus bairros geralmente eles jejuam de um a três dias outros têm um dia regular de jejum semanal em nossa congregação tenho visto pessoas com algum problema sério que Deus não resolveu em resposta para oração simples essa pessoa vem a jejuar por sete dias se o caso é de vida ou morte alguns de nossos membros têm jejuado por quinze a vinte dias e alguns de nossos membros têm até mesmo jejuado por quarenta dias como Jesus o fez no deserto mas sempre digo a nosso povo que precisam ter um objetivo quando jejuam não devem jejuar apenas por jejuar porque isso nada realiza quando as pessoas têm orado pedindo uma resposta definida e parece que o senhor não responde digo-lhes que jejuem e orem até que recebam a segurança de Deus de que ele está respondendo de fato 90% das orações que tiveram respostas definidas em nossa igreja foram as combinadas com jejum todos os anos os membros de nossa igreja fazem 300 mil visitas para a montanha de oração nosso retiro que fica perto da zona desmilitarizada ao longo da fronteira com a Coreia do Norte vão lá para orar e jejuar por necessidades especiais específicas cerca de 60% deles vão para orar pelo batismo no espírito santo e pelo dom de línguas o próximo maior grupo vai para orar por solução de problemas familiares e o terceiro grupo vai orar pedindo cura tenho visto muitos milagres como resultado de jejum e oração tem havido curas de câncer e artrite por exemplo casos realmente difíceis outros vão orar por problemas e negócios ou pela salvação de nosso país e pedido reavivamento e a resposta 90% dos que vão para montanha de jejum a fim de jejuar e orar recebem respostas definidas para suas orações Deus Deus está sempre pronto a responder as nossas orações mas muitas vezes oramos com atitude errada ao jejuar e orar estamos dizendo a Deus que nos dispomos a mudar de atitude não é Deus que vai mudar em relação a você você está dizendo para Deus Deus eu estou orando e estou jejuando estou disposto a mudar de atitude então ficamos abertos para oração segundo sua vontade a vontade de Deus e portanto recebemos as respostas que ele promete jejum e oração são parte de nossa comunhão com o Espírito Santo todos nós a começar pelo pastor precisamos desse tipo de oração desta espécie de comunhão mas eu chamo a atenção de vocês a respeito da grande importância de você receber o batismo no Espírito Santo os dons espirituais e falar em línguas em suas orações porque quando você está falando em línguas quem está falando é o seu interior é a linguagem do homem interior movido pelo Espírito de Deus que se comunica com Deus e Paulo disse quem ora em línguas edifica a si mesmo então recomendo a busca do Espírito Santo e o seu santo batismo e também a manifestação dos dons espirituais todos eles são importantes mas para sua edificação para edificação do seu ministério daquilo que você tem recebido da parte de Deus e das grandes revelações que Deus tem para sua vida o falar em línguas é muito muito forte para que você possa ser uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo então que Deus te abençoe que você busque esse dom de falar em línguas tá bom e a sua vida vai ser edificada você vai romper mais será uma benção para sua vida Deus te abençoe até o próximo vídeo tchau tchau Olá meus irmãos irmãs sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar vamos a mais uma palavra do Senhor Deus disse a Moisés o seguinte de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda tua alma Deuteronômio 4 29 o homem foi criado com o impulso de buscar comunhão com Deus existe nele um vazio que não pode ser preenchido com nada a não ser uma genuína comunhão com Deus por mais que ele adquira coisas elas nunca poderão tomar o lugar dessa comunhão que preenche a própria essência do ser dando-lhe um objetivo para a vida e alimentando sua alma Deus criou Adão e instilou nele o fôlego da vida ele foi um ser físico antes de ser espiritual esta dimensão espiritual lhe deu a capacidade de manter comunhão e intercâmbio com Deus no meio do jardim na virada do dia ao pecar o homem perdeu essa possibilidade mas Deus ainda desejava manter comunhão com ele e então tomou a iniciativa em Abrão este veio a ser o pai Abraão de todos os fiéis que iriam ter a oportunidade de manter comunhão com Deus mais tarde Deus manifestou sua presença física na terra através do tabernáculo de Moisés contudo com poucas exceções só o sumo sacerdote podia entrar na terceira divisão do tabernáculo que era chamado o santo dos santos no reinado de Davi assim que ele foi aclamado rei de Israel a primeira coisa que fez foi mandar trazer para o local de culto de Israel a arca da aliança que era símbolo da presença de Deus entretanto ao invés de recolocá-la ao tabernáculo ele deveria por ordem de Deus erigir uma casa própria em Sião onde Davi morava pois o Senhor escolheu a Sião preferiu-a por sua morada salmos 132 13 em Sião Deus teria um contato direto com Israel e manteria comunhão com seu povo todavia a adoração que o povo prestava a Deus voltou a assumir um estilo ritualístico e Deus mais uma vez tomou a iniciativa de restaurar a comunhão com o homem vindo ao mundo na pessoa de Jesus Cristo hoje na era da igreja Deus nos deu o Espírito Santo para para que pudéssemos manter comunhão com o pai e o filho Jesus disse ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar João 16 14 15 e depois ele diz mais aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele João 14 21 e no versículo 23 ele diz se alguém me ama guardará a minha palavra e o meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada a oração como petição é muito importante para obtermos as coisas de que precisamos mas orar não é apenas pedir é mais que isso Jesus disse buscais e achareis Deus não é um mero depósito de bens de onde retiramos tudo o que precisamos por mais nobre que seja nossa motivação ele é um ser vivo que deseja manter comunhão conosco mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade porque são estes que o pai procura para seus adoradores João 4 23 portanto o outro nível de oração que vem depois da oração de petição é buscar isso não implica supressão da petição o maior não suprime o menor mas o menor está sempre incluído no maior o apóstolo Paulo levou uma vida de oração e comunhão com Cristo ele dá o seguinte testemunho à igreja de Filipos mas o que para mim era lucro isto considerei perda por causa de Cristo sim deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo Filipenses 3 7 8 como é que Paulo pôde ganhar a Cristo sabemos que a salvação é um dom de Deus pela graça mediante a fé o que Paulo está dizendo neste texto não é que faz isso para ganhar a salvação mas ele se refere a uma profunda comunhão com Cristo esse nível de comunhão não se consegue por acaso tem que ser buscado e por isso exige esforço da nossa parte o que Paulo recebeu com esse tipo de oração ele responde a essa pergunta no verso 10 para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte e depois prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e no versículo 15 ele apresenta um desafio a todos nós todos pois que somos perfeitos tenhamos este sentimento neste último versículo o apóstolo revela que o sinal de que uma pessoa atingiu maturidade espiritual é o desejo de chegar a um nível espiritual no qual tenha uma comunhão íntima com Cristo Deus é amor o amor precisa ser extravasado através da comunhão assim sendo a própria natureza de Deus exige uma coisa que nós temos o privilégio de dar a ele comunhão eu não preciso de um despertador para me acordar todos os dias pouco antes das cinco da manhã apenas escuto uma batida a porta do meu coração e isso automaticamente me desperta aí eu ouço o senhor dizer show está na nossa hora quero ter comunhão com você mas esse permanente relacionamento com cristo não começou por uma simples resposta a uma petição o que buscamos temos que buscar o senhor pois nele estão todas as bênçãos mais preciosas em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos colossenses 2 3 em colossenses paulo apresenta a igreja como um campo riquíssimo nesse campo está escondido um grande tesouro mas não se trata de um tesouro material e sim espiritual sabedoria e conhecimento quando um recém convertido ora normalmente recorre ao trono de deus em momentos de grandes dificuldades assim sendo buscam a deus querendo alguma coisa isso é bom e é muito importante deus quer que peçamos a ele as coisas contudo algumas pessoas vêm a cristo apenas como se ele fosse um armazém aonde vão com uma lista de compras para obter bênçãos de que precisam entretanto todos os grandes mistérios os tesouros de conhecimento a fonte da alegria total e completa essência do amor estão em cristo esperando nos como um tesouro escondido os que forem sábios venderão tudo que possuem e comprarão o terreno para que possam adquirir aquele tesouro moisés afirmou o seguinte as coisas encobertas pertencem ao senhor nosso deus porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre deuteronômio 29 29 Existem coisas que todos podem ver nas escrituras mas deus quer levar-nos a uma comunhão tão íntima com ele que ele possa revelar-nos seus tesouros mais profundos de sabedoria e conhecimento um tesouro não teria valor algum se fosse de fácil acesso a todos assim também o tesouro espiritual de deus é alcançado pela busca em oração aprendi já muitos anos que precisamos esforçar-nos para encontrar os tesouros que deus deseja mostrar-nos eu amo os que me amam os que me procuram me acham riquezas e honra estão comigo bens duráveis e justiça melhor é o meu fruto do que o ouro refinado e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida provérbios 8 17 ao 19 o crente preguiçoso não se dispõe a buscar e nunca penetra na plenitude das bênçãos que deus deseja que ele receba para se viver a porta da casa do senhor é preciso muita disciplina e esforço lembre-se de que hoje sou pastor da maior igreja do mundo com mais de 400 mil membros sou um homem extremamente atarefado e porque é grande o número de pessoas que vem a nossa igreja será por causa do sistema de grupos grupo familiar ou células embora esse sistema seja um meio muito eficaz pelo qual a maioria dos membros da nossa igreja veio ao conhecimento de Cristo não é a principal razão pela qual milhares de pessoas esperam em fila no domingo para conseguir lugar em um dos sete cultos de nossa igreja elas vêm aqui para se alimentarem da carne da palavra de Deus e de onde recebo minhas mensagens recebo as do meu senhor em oração e íntima comunhão e união com ele todos os crentes sábios devem ter como imperativo para sua vida as seguintes palavras ouvi o ensino sede sábios e não rejeiteis feliz o homem que me dá ouvidos velando dia a dia as minhas portas esperando as ombreiras da minha estrada porque o que me acha acha a vida e alcança favor do senhor provérbios 8 33 ao 35 se você não possui uma vida espiritual vibrante é que ainda não aprendeu a buscar o senhor se ao estudar a palavra de deus não recebe novas revelações da realidade espiritual então é possível que ainda não tenha entrado na segunda fase da oração buscai e achareis meus irmãos deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que ouviram essa palavra do pastor david boyong show se você não é inscrito ainda no canal se inscreva aqui no canal ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas nos vemos nos próximos vídeos amém